Vamos lá, despedida de solteiro, pô, eu acho que pica demais, e olha só, eu não tô, gente, olha só, vamos falar, vamos falar sobre despedida de solteiro aqui. Você, que é iludido, ou que você acha normal, bagulho de striper, irmão, olha só, eu já fui em algumas despedidas, eu não vi, não sei se eu dei azar ou dei sorte, mas eu não vi nenhuma mulher pelada, tá? Eu, eu, fico um pouco chocado com o vagabundo que legaliza a putaria na despedida de solteiro, tipo assim, irmão, eu fico meio chocado, eu vou confessar aqui, eu vou confessar aqui, essas despedidas de solteiro que tem puta, que tem gigolô, striper, que é legalizado o noivo transar na véspera ali, nas vésperas do casamento, eu acho loucura, mas assim, essa porra existe, tá? Você aí, que tem essa, essa coisa, nossa, minha despedida de solteiro vai ser muito legal, vai ser muito maneiro, e você tem na tua cabeça, você é homem, que tem na tua cabeça que você vai comer uma mulher muito gostosa na sua despedida de solteiro, tenha na sua cabeça, que a tua mulher vai dar pra um cara, tá? Simultaneamente, simultaneamente, eu acho loucura, eu acho doideira, tá ligado? Não tem jeito, não tem jeito, os caras tão achando que a vida é a festa, já diria o grande filósofo, vento que venta lá, venta cá, pau que dá em Chico, dá em Francisco, Não tem muito mistério aqui, gente, porra, esquece, vambora, é isso, agora, essa porra existe também, as despedidas de solteiro que eu já fui, porra, é um churrascão da rapaziada, é uma night da rapaziada, tá ligado? É geral, porra, o moleque numa night, porra, barra music, ou porra, churrascão porregado, cachaçada, falação de merda, tem jeito, é isso que acontece, e eu acho maneirão, maneirão, absurdo, Essas mais pra frente? Pô, essas mais pra frente não tem como, doidão, eu fico, moleque, vou ser sincero, eu fico, minha cabeça fica um trevo, minha cabeça fica um trevo só de saber que essa porra existe Irmão, vagabundo, caralho, vagabundo trai, nas vésperas do casamento, puta que, o chimpanzé de motoquinha falou, melhor apostar no empate do que sair no prejuízo, Caralho, olha esse filho da puta, mané, olha esse filho da puta, doidão, o cara só quer fazer gol fora de casa, o cara só quer fazer gol fora de casa, irmão, tá maluco, cara? Mano, traiu o namoro todo, não vai trair a despedida? Foda, tá maluco, cara? Tua mulher deu e tu no churrasco? Tua mulher lá, macetando o cara, e tu falando, vê a picanha, vê aquela bem, aquela bem crua, E tua mulher lá, marreta, marreta dentro, vai, vai, o stripper gostosão, piroca desse tamanho, e tu lá, vê um drumet, comprei o drumet, ô Claudio, comprei aquele drumet que tu gosta, apimentado, hein Claudião? E tua mulher lá, e o cara não para, esses strippers aí não param não, e o gogoboy, pau, E tu? E o pão de alho grande, sai quando aí? Tua mulher de quarto, e tua mulher, pô, tapa, não gozava assim há anos, tua mulher não gozava assim há anos, anos, E tu? Galera, pro grão finale, a bananinha com sorvete na brasa, pô, Mas rapaziada que quiser aqui, ó, tem potinho aqui à direita, e tua mulher, toda barrada, O cara fazendo loucuras, o cara fazendo loucuras, loucuras, Cabeça pra baixo, vou morrer, vou morrer, o cara fazendo loucuras, tudo que ela sempre quis e você não quis, Porra, cansada, cansada, e tu, achando lá, comprei o uísque de mel, rapaziada, Uma pitada de limão, cês vão ver, hein, cês vão ver, e o Mengão aí, perdeu? Ai, caralho, é, irmão, a cabeça, a cabeça, gente, a cabeça vai pro caralho, tem que ter um acordo, gente, Tua mulher parecendo que pegou o ramal de japerite tão suado, gente, tem que ter um acordo, tem jeito, tem que ter acordo, Eu já dou pra porreta, irmão, e tu tem, e assim, o acordo, o acordo tem que ser entre você e sua mulher, E entre você e seu padrinho, tu tem que olhar esse cara na cara, seu melhor amigo, né, olha na cara dele, na cara, E fala, eu não quero mulheres aqui dentro, é o clube do bolinha, Não entra ninguém, que se identifica com o sexo feminino, assim como do lado de lá, ninguém que tem um RG, Falando que é homem, vai pisar lá, ninguém, é isso, Aqui é o bonde do pau médio, Porra, não tem essa? Os bolinhas se reunindo, as luluzinhas tomando vara, para, cara, vagabundo vai ficar louco aí, Vagabundo, cabeça, cabeça de caralho, vocês são fodas, Ai, meu Deus, enfim, pica demais.